Música Representantes da comissão do advogado publicista do AB Sessão de Goiás estiveram reunidos com o presidente do TCM, Joaquim de Castro para sugerir mudanças na nova lei orgânica do tribunal que está sendo elaborada O presidente da comissão, Gilberto Jubé, explicou as alterações propostas A adequação da contagem dos prazos, que hoje em dia passou a ser por dias úteis A garantia do contraditório e da ampla defesa, que aliás já é exercida, já é respeitada bastante pelo tribunal mas deve ser com certeza reiterada, ratificada nessa nova lei orgânica e a questão das prerrogativas dos advogados, da atuação dos advogados publicistas dos advogados que atuam perante os tribunais de contas na defesa dos interesses dos seus clientes no caso do TCM, os entes municipais O presidente Joaquim de Castro afirmou que as sugestões serão discutidas pelos conselheiros e destacou a importância da OAB no trabalho desenvolvido pelo TCM Já o presidente da comissão disse que os tribunais de contas dos municípios são essenciais É um absurdo o que aconteceu, por exemplo, no estado do Ceará Extinguiram o TCM Enquanto a sociedade clama, cobra por uma maior transparência, por uma fiscalização mais efetiva Você vai extinguir um órgão de controle? Os tribunais de contas, em especial os tribunais de contas dos municípios devem ser, sim, órgãos permanentes da nossa administração pública Os tribunais de contas dos municípios prestam um serviço relevantíssimo para toda a sociedade Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri